Capítulo 28 Algumas horas antes, Eugênia conseguira se recuperar da emoção. Recompôs-se, despejou o chá em uma xícara e caminhou em direção ao quarto. Bateu e entrou. Pronto, beba este chá. Cuidado que está quente. Lina acomodou-se na cama e apanhou a xícara fumegante com as duas mãos. Cuidado, já disse, está muito quente, querida. Ela fez sim com a cabeça e bebericou. Está com uma expressão diferente do Neugênia. Depois quero conversar com você, Neide, sobre o que me aconteceu na cozinha. Neide já sabia e sorriu. Sim, senhora, depois que tratarmos de Lina, conversaremos. Eugênia passou a mão sobre a testa da menina. Está um pouco quente e acho que está com febre. A sensação de mal-estar ainda persiste, ajuntou Eunice. Vamos ter de iniciar a sessão, considerou Neide. Não estou entendendo, observou Eugênia. Sabe, dona Eugênia, a Eunice é médium de incorporação. Ainda não entendo dessas coisas. Ela tem a capacidade de emprestar, digamos, o corpo para que os espíritos possam se manifestar. Eugênia regalou os olhos. Se fossem outros tempos, teria feito o sinal da cruz e colocado todos para correrem dali. Mas seu espírito já fora sensibilizado pela visita da filha, mesmo que Eugênia conscientemente não tivesse notado. Ela só estranhou e indagou. O que tem a ver com Lina? Pelo amor de Deus! Acontece, interveio Eunice, vó suave, porém, filho, que Lina está sendo assediada por um espírito. Eu sei bem o que ela está passando. É por isso que não está bem. Como é possível? Ela é só uma mocinha. O corpo físico é de uma mocinha, mas o espírito é eterno. Sabe-se quantas vezes ela já reencarnou? Impossível precisar. Contudo, há um espírito de homem que a atormenta. Minha Nossa Senhora da Conceição, o que fazer? Uma sessão de exorcismo? Não é necessário, Dona Eugênia, tornou Eunice. Só precisamos estar neste quarto e a senhora pode participar se quiser. Eugênia sentiu uma compulsão e a boca falou sem pensar. Quero, eu fico. O que tenho que fazer? Rezar. Isso a senhora sabe fazer bem, não sabe? E como sei? Pois então, quando eu fizer um sinal, a senhora vai fechar os olhos e rezar com fé. Muita fé. Está bem, contem comigo. Deixemos a luzinha do abajur acesa, pediu Neide, enquanto fechava as cortinas e deixava o quarto com pouca luminosidade. Dona Eugênia, pode trazer uma cadeira da cozinha? Sim. Ela saiu e voltou rapidinho. Eunice pegou a cadeira, colocou a próxima dos pés da cama e sentou-se. Neide foi até Lina e disse, Feche os olhos, querida. A menina obedeceu e ela lhe aplicou um passe magnético de limpeza. O corpinho de Lina estremecia e o suor escorria de sua fronte. Neide pediu, Por favor, Dona Eugênia, feche os olhos e reze com toda a sua fé. Sinta-se envolvida pelas mãos de Nossa Senhora da Conceição e comece a rezar agora. Eugênia fez sim com a cabeça. Ficou ali perto, olhos fechados, segurando um terço. Rezava com fervor. Uma luz azulada tomou conta do ambiente e os sentinelas entraram com o Lério no quarto. Enquanto isso, Eunice começou a remexer-se na cadeira nervosa. Eu até podia seguir com o Tenório, o Lério tagarelava. Ele caiu na conversa fiada dos espíritos da luz e seguiu com eles. Eu não. Quero acertar minhas contas com você. Lina imediatamente lembrou-se de quando a dupla atacou a ela e sua família. Sentiu um calafrio pelo corpo. O rosto de Olério apareceu na sua frente. Ela iria gritar, mas a imagem se desfez e ela desfaleceu. Neide sentiu a presença dos espíritos. Empertigou o corpo e Olério olhou para elas e quis gritar, mas não conseguia subir o tom de voz. O que acontece aqui? Você não quer falar? Não quer dizer ao mundo que foi injustiçado? Pois chegou a hora. Não estou entendendo. Vai falar por meio desta moça sentada nesta cadeira, apontou. Como? Não estou entendendo. Veja. Naturalmente aproximaram o espírito de Olério e ele ficou a alguns centímetros de Eunice. Alguns fios energéticos foram ligados do corpo dela ao dele. E conforme ele mexia a boca, ela também mexia. Que isso? Que isso? Feitiçaria? Mais ou menos. Ei! Neide terminou o passe e Lina adormeceu por instantes. Ela sorriu e fechou os olhos. Fez uma prece, pediu ajuda aos espíritos de luz e colocou-se em pé atrás da cadeira. Colocou a mão esquerda na testa de Eunice. Ela imediatamente repetiu o que Olério disse. Ei! Olério estava estupefato. Que deseja? Eunice começou a falar palavras ininteligíveis. A voz ficou rouca e grossa. Que isso? Indagou assustada. Precisei que você se ligasse ao corpo de Eunice para conversarmos. Nunca fiz isso. Eu falo e ela, apontou Olério para Eunice, reproduzo o que eu digo. É o que chamamos de incorporação. Eunice está sendo veículo para você se manifestar no mundo dos vivos. Não quero me manifestar. Ao menos vai me escutar. Não queremos mais você por aqui. Eu entro e saio a hora que bem entender. Algemado e com dois sentinelas ao seu lado? Como sabe? Você não está aqui. Mas tenho a capacidade de ver o seu mundo. Você não tem mais o poder que tinha, Olério. E como sabe meu nome? O que é isso? Que invasão é essa? Nede sorriu. Você vem me falar de invasão? Logo você que entra aqui e faz o que bem entende? Faço mesmo. Essa daí? Apontou Paralina. Não é flor que se cheire. É o capeta. E a partir de hoje não vai mais ser assim. Está preso. Eunice permaneceu quieta na cadeira por um tempo. Depois a respiração ficou ofegante. Quem são esses aqui, afinal? Amigos da luz que conhecem muito bem as trevas. Eles me metem medo. Os olhos são de fogo. E tem um guardião lá fora, de dois metros, que me mete mais medo ainda. Pois é. Eles vão proteger esta casa da invasão de espíritos perturbadores como você. Não poderá mais se aproximar de Lina. Isso não é justo. Por quê? Ela tirou minha vida. Você fala como se ela tivesse agido de propósito. Ela me matou friamente. Por que ela fez o que fez? Ele não respondeu. Nede perguntou novamente. Vamos, Olério. É hora da verdade. Por que Lina o matou? O que você fez para terminar sua vida daquela forma? Eunice ficou murmurando palavras ininteligíveis. Até que por fim respondeu. Eu só queria me divertir. Queria divertir-se à custa de uma menina. E depois de ter matado a família dela, acho que você também não foi tão santinho assim. O espírito de Marusca entrou no quarto. Aproximou-se de Neide e a intuiu. Neide começou a falar. Houve um tempo em que vocês eram amigos. A cobiça, a inveja e a intriga contaminaram suas vidas e tudo mudou. Deram ouvidos aos outros. Esqueceram-se de confiar na intuição, na voz do coração. Minaram os laços de amizade e os transformaram em nós profundos de mágoas e ódios. Muito difíceis de serem desatados. Às vezes, são necessárias vidas e mais vidas para que esses nós daninhos deixem o espírito em paz. O orgulho ferido exige que façamos mais do que podemos fazer, corrompendo a nossa moral. É hora de deixar essa pretensão de lado, porquanto ela só revela nossas fraquezas e indica o alto grau de nossa vaidade. Houve uma pausa e Neide prosseguiu. — Precisa rever sua vida passada. — Por que nasceu no sertão? — Por que tinha sede de matar? — Estou confuso. Não consigo pensar em nada. — Pense. — Estou me sentindo fraco. As ideias estão embaralhadas. — A voz de Eunice denotava cansaço. — Neide prosseguiu. — Por que não segue com essa mulher? — apontou para Marusca. — Não a conheço. Também não quero ficar algemado. — Nós tiramos as algemas. É só prometer não perturbar mais Lina. — O Leri estava cansado, profundamente cansado. As imagens à sua frente estavam confusas. Ele via cenas da última vida misturadas da vida anterior. Seu espírito morimbundo e maltrapilho não tinha mais forças para lutar. Além do mais, havia dois sentinelas com aqueles olhos de fogo que o encaravam de forma assustadora. Ele hesitou e Neide prosseguiu. — Siga com ela. É uma amiga da luz. Vai levar você para um lugar de descanso e reflexão. — Estou muito fraco. Muito fraco. Quero seguir. Acho que vou. Os sentinelas imediatamente tiraram as algemas de Olério. Ele passou as mãos pelos pulsos adormecidos e avermelhados, quase sangrando. Vencido pelo cansaço e pela confusão mental, seguiu com Marusca. Os sentinelas espalmaram as mãos e delas saíram flocos coloridos que harmonizaram o ambiente. Em seguida, despediram-se de Neide e saíram e ndam ao encontro do guardião lá fora. Eunice suspirou e lentamente abriu os olhos. Neide estava com um copo de água na mão. Entregou-o a ela. — Beba. Eunice apanhou o copo e sorveu o líquido aos poucos. — Estou bem. No começo, pensei que fosse explodir. Tamanha raiva do sujeito. Depois, senti dois espíritos amigos que me transmitiram força e sustentação. A energia deles me fez muito bem. Eu também os percebi. Fui intuída por uma mulher muito bonita. Não me lembro ao certo o que disse a ele. Eunice cutucou Neide e fez sinal com o queixo. Ela olhou e Eugênia continuava de olhos fechados orando. Neide sorriu e aproximou-se. — Obrigada, dona Eugênia. Ela abriu os olhos e indagou. — Aconteceu alguma coisa? Mal comecei a rezar? — A senhora está assim faz um bom tempo. — Não percebi. Senti uma breve brisa leve tocar meu rosto e rezei com tanta fé que nem parecia estar no quarto. Eu me senti numa sala azul agradável. A sua oração foi de grande valia para o evento. Ajudou a manter o ambiente com equilíbrio para realizar essa conversa. — Deu tudo certo? Neide fez sinal para Eugênia, que acompanhou. Lina estava aí deitada, o semblante sereno. Eugênia aproximou a mão da testa dela. — Está com febre. E provavelmente o mal-estar também passou. — Eugênia se levantou-se e sorriu. — A senhora tem muitos amigos do outro lado. Eugênia sorriu emocionada. — É. Eugênia permaneceu com os olhos abaixados e envergonhada. Não sabia se falava. Eugênia indagou. — O que é? — Bom, é que antes de fazer essa sessão aqui, a sua filha Estela passou para uma visita. Eugênia levou a mão ao peito. Os olhos marejaram. — Era o que eu queria conversar com você, Neide. — Eu sei, dona Eugênia. Deixa Eunice falar. E Eunice prosseguiu. — Sua filha estava com um vestido florido, muito feliz. Mandou dizer que a morte não existe, que a vida continua. E que muito a ama. E lhe deu um beijo na testa. Eugênia emocionou-se de verdade. Levou a mão à testa. — Minha Estela, não estou louca. Não estou louca. Quando fiz o chá para a Alina, senti mesmo que tinha sido beijada. Lembrei-me tanto de minha filha. Então, ela esteve aqui. Eu não tive alucinação. — Não, não teve, dona Eugênia. O espírito de Estela esteve aqui, sim. — Ela está bem, ajuntou Neide. Queria tanto sonhar com ela. Por que não consigo? Se ela aparecesse aqui agora, a senhora conseguiria controlar as emoções? Seria capaz de manter o equilíbrio emocional? Eugênia foi sincera. — Confesso que não. Se Estela aparecesse aqui neste exato momento, eu me atiraria aos seus pés. Eu grudaria nela e não a deixaria mais partir. Acho que meu coração não aguentaria. Por isso mesmo, o espírito dela não pôde aparecer para a senhora. Ainda não está preparada para encontros com sua filha. — Nem sonho? — Não. O contato de nós encarnados com os espíritos amigos só pode ser feito mediante boa dose de equilíbrio emocional. Ou, como foi feito hoje, sem que a senhora tivesse noção do que ocorrera. Sem equilíbrio, não há ligação. Ou seja, não há condições de estabelecer um contato direto. — Por que a senhora não leu o livro que odeia a Melissa? Sugeriu o leite. — O livro dos espíritos? — Sim. Vi Melissa lendo e com interesse. Aproveite e leia também. Tenho certeza de que vai lhe trazer muitas respostas sensatas e deixar seu coração mais leve. — Prometo que vou ler. O que aconteceu hoje aqui foi mágico. Foi obra divina, tornou Eunice. Prova de que estamos ligados a outras dimensões deste vasto universo. Estudar e entender estas dimensões clareiam nossa mente e nos despertam para as verdades da vida. — Emendou Nente. — É verdade. Eu aqui presa a meus conceitos tão tacanhos e ignorante de tudo. — De forma alguma, refutou Eunice. Se a senhora não estivesse aqui nos ajudando com suas orações, não teríamos ambiente adequado para fazer o que nos propusemos. Não importam as suas crenças, mas o poder da sua fé. A fé é a força que alimenta o espírito. Se conseguirmos manter a fé em Deus, atrelada à sinceridade e pureza de nosso coração, afastamos com facilidade todos os obstáculos que impedem o progresso e a felicidade. Eugênio emocionou-se novamente. Limpou uma lágrima do olho com a mão. Pensou em Estela e logo a imagem da filha apareceu sorrindo feliz. Ela fechou os olhos e declarou. — Eu a amo muito. — Vamos até a cozinha para um café? — Convidou Neide. — Hoje não vou dar aula para a Lina. O seu corpo precisa de repouso. Ela está sendo assediada por um espírito em desequilíbrio. Amanhã retomaremos as lições. — Era um espírito mau? — Não, dona Eugênia. Era um espírito perdido, atormentado por suas culpas e desejo, desejando vingança para não enxergar os próprios desatinos. Tenho certeza de que não vai mais perturbar Lina. — Pobrezinha, tão jovem. — Ninguém é vítima no mundo. Eu havia alertado Lina para pensar só no bem e em coisas boas. Mas hoje que Melissa passou a frequentar a casa de Dona Leonor, Lina ficou triste e amuada. — Não notei, mas ficou. Baixou seu nível energético e esse espírito pôde se aproximar dela. — Ela sente muito a falta de Melissa, porque eram muito ligadas em outra vida, esclareceu Neide. Eugênia indagou. — Quando? — Quando o quê? — Que outra vida? — Adoraria aprender a fazer aquele bolo de coco com leite condensado, desconversou Neide. Eunice aproximou-se de Lina e a beijou na testa. A menina virou-se de lado e continuou dormindo. Saíram do quarto e foram para a cozinha. — Agora quero saber o que você está fazendo aqui, quis saber Neide, curiosa. — Hoje está sendo mesmo um dia mágico, tornou Eunice. — Nós nos encontramos na igreja. Foi lá que conheci Dona Eugênia. — Não foi trabalhar? — estranhou Neide. — Fui é que... Eunice não sabia como começar. Eugênia percebeu a dificuldade e interveio. Ela teve um mal-estar. Foi para a igreja e nos encontramos lá. Minha intuição diz que não foi bem isso que aconteceu. Mas, se não quer falar, tudo bem. Eunice sentia segurança em se abrir com Neide, desde o dia em que lhe dera o ramalete de flores. Sentira nela uma grande amiga. — Nós chegamos a conversar sobre minha obsessão. Lembra-se? — Sim. — Pois bem, eu reencontrei meu primeiro amor. — Primeiro ou único? Eunice enrubeceu. Eugênia balançou a cabeça. — O que foi que disse? Eunice contou em poucas palavras o namoro com Hermes, poupando-lhe os detalhes, obviamente. Eugênia a olhou admirada. — Você e Hermes, quem diria? Eu o achava tão triste. Nunca poderia imaginar que ele tivesse se apaixonado dessa forma. — De que adianta? Ele deve ter se casado de novo. Deve estar vivendo a vida dele, cheio de filhos. Eu não posso e não quero cair de novo nesta armadilha. — Por quê? Ainda gosta dele? O pior é que, ao vê-lo hoje, senti como se o tempo não tivesse passado. Meu coração até tremeu de alegria. — É mesmo, Eunice? Eugênia trocou um olhar malicioso com o Neide. — Por que estão falando desta maneira? Estão tripudiando sobre mim? — Pois podem, eu mereço. — Não é isso, Neide aproximou-se e passou o braço nos ombros dela. — Aqui não julgamos nem criticamos ninguém. Respeitamos e valorizamos os sentimentos de cada um. — Mas eu vi a maneira como Dona Eugênia olhou para você. — Juro que vou lutar contra esse sentimento. Não vou atrás do Hermes. Não vou arruinar outro casamento. Não vou. Neide pousou delicadamente o dedo nos lábios dela. — Xiii, calma. Não precisa lutar contra nada. — Não? Eugênia aproximou-se e elucidou com voz amável. Depois que a esposa de Hermes morreu, ele nunca mais se envolveu com mulher alguma. Eunice sentiu o corpo todo amolecer. Ao mesmo tempo que as pernas ficaram bambas, o coração parecia querer saltar pela boca. Ela chorou. Muito. Mas chorou de alegria. Era perto das cinco da tarde, quando Neide foi para o barracão atender as pessoas. Aderbal foi buscar Melissa e levou Eunice para casa. Feliz da vida e leve como uma pluma. Aderbal foi para o barracão atender as pessoas.